No caminho do calvário Um homem estava Levando uma cruz Talvez nada Pra nela ser pregado O inocente sozinho Pagando o preço Pela minha vida Enquanto ali muitos sorriam Jesus dava vida Pra me salvar Sentindo a dor tão cruel Que o homem jamais Vai suportar Era o homem do calvário Derramando sangue pelo chão Este homem era Seu Jesus O grande salvador Desta nação Enquanto ali muitos sorriam Jesus dava vida Este homem era Este homem era Meu Jesus O grande salvador Desta nação Era o homem do calvário O grande salvador O grande salvador Desta nação O grande salvador Desta nação O grande salvador O grande salvador O grande salvador O crente entra no quarto quando vai orar Ele não deixa ninguém entrar Pra não ouvir sua conversa com Deus Ali ele ora, ora, ora Ao mesmo tempo chora Palavras caindo a Deus em prol A resposta das suas orações Imediatamente Deus manda um anjo para recolher O canto que veio descer Na face deste querido irmão Se a coisa que Deus não suporta é lágrima de Deus Principalmente porque é diferente Daqueles que do mundo são O choro do crente é sempre Com lágrima sincera O ímpio chora e o fim de lhe espera Quando o crente desce em oração Música Hoje aqui é dia de vitória Abre a sua boca e começa na glória A sua bênção já chegou Os momentos que você orou não foram em vão Deus ouviu a sua oração E hoje vai te abençoar Continua Continua Este mesmo espírito Louvando Dando glória a Deus Você não tem Porque hoje ele vai te exaltar Se a coisa que Deus não suporta é lágrima de Deus Principalmente porque é diferente Daqueles que do mundo são Daqueles que do mundo são O choro do crente é sempre Com lágrima sincera O ímpio chora e o fim de lhe espera Mas o crente desce em oração O ímpio chora e o fim de lhe espera Se alguém bater em sua porta Vendo saia logo a vender É Jesus Cristo te chamando Seu amigo que jamais vai te esquecer É Jesus Cristo te chamando Seu amigo que jamais vai te esquecer Se ele bater em sua vida Se ele bater em sua vida Se ele bater em sua vida Sua vida logo mudará Ele é o amigo que quer No seu coração habitar Se ele bater em sua vida Sua vida logo mudará Ele é o amigo que quer No seu coração habitar Quando te bater em sua vida Quando te bater uma tristeza Ela vai ter em sua vida Com ele não existe Muralhas Elas vão ter que cair Se ele bater em sua vida Com ele não existe Com ele não existe Muralhas Elas vão ter que cair Se ele bater em sua vida Sua vida logo mudará Se ele bater em sua vida Se ele bater em sua vida Então logo mudará, ele é o amigo que quer No seu coração habitar, no seu coração habitar No seu coração habitar Fica comigo, Senhor, não me abandones, não Este mundo é perigoso, cheio de ilusão Ela está junto contigo, me ajuda a vencer Sem você perto de mim, não vou sobreviver As noites são muito escuras, perigosas demais Sem ter no meu caminho, não vou ser capaz Por isso eu peço, Senhor, que venha me iluminar Com você no meu caminho, eu posso passar Por isso eu peço, não me abandones, não Tira de mim esta angústia De dentro do meu coração Por isso eu peço, eu peço Me ajude a vencer a batalha Ilumina meu caminho escuro E ajuda eu passar Deus é muito perigoso prosseguir sozinho Existem feras perigosas Perigo do meu caminho Eu descei muitas barreiras Sozinho não posso passar Enfia seu anjo agora pra me ajudar Feliz, eu peço Não me abandones, não Tira de mim esta angústia De dentro do meu coração Feliz, eu peço Me ajude a vencer a batalha Ilumina meu caminho escuro E ajuda eu passar Eu peço Eu era muito triste Vivia sem razão Minha alma chorava Era triste a situação Eu queria dormir E não acordar Só pra não ver O tempo passar Mas no fim de outubro Enquanto eu tenho uma luz Uma voz me dizia Meu nome é Jesus Acorda neste sono É hora de agir Jesus está voltando Não quero ficar aqui Acorda neste sono É hora de agir Jesus está voltando Não quero ficar aqui Eu era muito triste Vivia sem razão Minha alma chorava Era triste a situação Eu queria dormir E não acordar Só pra não ver O tempo passar Mas no fim de outubro Enquanto eu amo Jesus Uma voz me dizia É hora de agir Meu nome é Jesus É hora de agir Jesus está voltando Não quero ficar aqui Não quero ficar aqui Não quero ficar aqui O que foi que aconteceu Irmão O que houve com você Se você tiver caído Se você tiver caído Deus te pegue Pelas mãos Nunca vai deixar você Mando Daniel na cova Numa grande provação Deus mandou um anjo ir Encher a boca dos leões Quando Lázaro em Betânia Ele afazia quatro dias Uma sepulha Uma sepulha Uma sepulha fria E esperança já não tinha Mas quando Jesus chegou O que houve com você Sobre e deu a multidão Jesus disse para Lázaro Sai da sepulha agora E levanta deste chão Jesus disse para Lázaro Jesus disse para Lázaro Sai da sepulha agora E levanta deste chão O que foi que aconteceu Irmão O que houve com você Se você tiver caído Se você tiver caído Deus te pegue Pelas mãos Nunca vai deixar você Quando Lázaro em Betânia Ele afazia quatro dias Uma sepulha fria Esperança já não tinha Esperança já não tinha Mas quando Jesus chegou Surpreendeu a multidão Jesus disse para Lázaro Sai da sepulha agora E levanta deste chão Jesus disse para Lázaro Jesus disse para Lázaro Sai da sepulha agora E levanta deste chão O que foi que aconteceu Irmão O que houve com você Se você tiver caído Deus te pegue Pelas mãos Nunca vai deixar você Nunca vai deixar você O que foi que aconteceu Irmão O que houve com você Se você tiver caído Deus te pegue Pelas mãos Nunca vai deixar você Se você tiver caído Você lhe desespera e pensa em parada Diz que não consegue mais viver assim Diz que agora já chegou o fim da estrada Deste jeito é melhor parar e ver Você diz que o seu mundo desabou Diz que não consegue ver ser tantas provas Se Deus prova é porque Ele te ama E no fim dá vitória pra você O Senhor não quer te ver sofrendo assim Meu irmão não vai assim Ele está sempre ao seu lado Quando vem a tempestade o venaval Ele rebre o mal Ele é Deus das suas vidas Você diz que o seu mundo desabou Diz que não consegue ver ser tantas provas E Deus prova é porque Ele se ama E no fim dá vitória pra você O Senhor não quer te ver sofrendo assim Meu irmão não vai assim Meu irmão não vai assim Ele está sempre ao seu lado Quando vem a tempestade o venaval Quando vem a tempestade o venaval Quando vem a tempestade o venaval Ele rebre o venaval Ele rebre o venaval Ele é Deus da sua vida Quando vem a tempestade o venaval Ele rebre o mal Ele é Deus da sua vida Ele é Deus na sua vida. Cuidando em seu rosto, eu vejo tanta solidão. Eu vejo um grande vazio em seu coração. A alegria se desfez no meio da tristeza. E foi igual a sua beleza. Deixando a marca no seu coração. Quando precisar de um ombro pra poder chorar. Lembra que Jesus tá pronto pra te ajudar. O prato que rola em seu rosto, ele julgará. Ele é seu fiel amigo e não te deixará. Eu quero dizer que Jesus não te esqueceu. Apesar de você desobedeceu. Mas ele te ama e faz você vencer. Eu quero dizer que Jesus não te esqueceu. A verdade que você desobedeceu. Quando precisar de um ombro pra poder chorar. Lembra que Jesus não te esqueceu. E lembra que Jesus tá pronto pra te ajudar. Eu quero dizer que Jesus não te esqueceu. Apesar de você desobedeceu. Mas ele te ama e faz você vencer. Eu quero dizer que Jesus não te esqueceu. Apesar de você desobedeceu. 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 Você falou que não dá mais pra carreglar sua cruz Saiu da igreja e abandonou Jesus E preferiu as trevas mais do que a luz Você saiu tão de repente sem deixar explicação Ansiador que você tem no coração Pra jogar tudo para o alto e sair Tinha um medo de espírito Cadê você? Quem condorava o fogo do céu caía Em alta voz do grande Deus você pedia Pra sua graça seu poder vem derramar Cadê você? Não ouço mais a sua voz em nosso meio E o silêncio tomou conta de você E vem dizendo que não dá mais pra seguir Você saiu tão de repente sem deixar explicação Não sei a dor que você tem no coração Pra jogar tudo para o alto e sair E tem um medo de espírito Cadê você? Cadê você? Cadê? Não ouço mais a sua voz em nosso meio E o silêncio tomou conta de você E vem dizendo que não dá mais prazer Cadê você? Criei quando orava o fogo do céu caía Em alto apóstolo, grande Deus, você pedia Pra sua graça, seu poder, vem derramar Cadê você? Não ouço mais a sua voz em nosso meio E o silêncio tomou conta de você E vem dizendo que não dá mais pra seguir